Fala gente, tudo bom? Estamos chegando na reta final de Dead City, hoje tem um react do episódio 4 Everybody wins a prize, no português todos ganham um prêmio, vamos ver se será que todo mundo vai ganhar um prêmio mesmo. No episódio anterior a gente viu as alianças se formando de forma mais concreta, parece que a Maggie vai ter realmente alguma ajuda para tentar resgatar o Herschel A gente viu também um pouco mais do croata, ele capturou o Pearl, o Pearl caiu numa daquelas armadilhas que foi uma das armadilhas que quase a Maggie caiu lá no primeiro episódio, lembra? O Negan até evitou que ela caia nesse episódio. Nessa armadilha, a gente viu a capacidade e o potencial do croata ser psicopata, imprevisível e extremamente perigoso Aquele lance lá de realmente utilizar os zumbis como recurso, o lance do gás de zumbi foi bizarríssimo Toda aquela treta lá do Pearl para sair e recuperar a chave de dentro do corpo do zumbi, enfim Realmente o cara é muito psicopata Então vamos ver aí nessa troca de palavras, de desafios que o croata e o Pearl passaram Se a gente vai ter aí uma nova parceria, já que ambos tem um objetivo inimigo em comum Que seria o Negan Chega de perder tempo, vamos para o episódio Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa seu like, amassa o botão de like Dá aquela moral aqui para mim Enfim, vamos para o episódio Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ah, e é o episódio com flashback do Negan na época de salvadores Amo A Lucille A gente vai ver Descute Que é um tigre Que é um tigre Que é um tigre E aí, nega? E aí, nega? NIGS Olha quem voltou E aí, nega? E aí, e ele disse pra ele Que é um tigre Que é um tigre Ele ainda está com a orelha lá Ah, deve ser a menina Que o Negan comentou No outro episódio Meu prazer Nossa Olha o que ele fez com a menina O pescoço da menina, gente O Simon também era episcopata, né? Todos eles eram Vocês cruzam sim, hipócritas But yes Memories, memories Ai, é o cara que o Negan tretou, né? É verdade Luthor Gente, esse dog latino é o meu dog, tá? Que eu deixei lá na sala Essas motos eu não tenho como controlar Mais uma que o Negan se sapam O potinho de cera lá Ele pegou Maroto Sim I'm angry I bet you lost a couple Girl Scout badges for that Yeah, I'm sure you would have buried it somewhere way worse Hmm Ela pegou Haha Pra queimar o Dino Será que ela queimou o Dino? Uau Seria um bom lugar É melhor pra usar as estratégias dos sussurradores, né? Que eles aprenderam Tanto ela quanto o Negan Meu Deus, essa menina já tá aí Meu Deus Tinha uns zumbis que dormiam, assim, em The Walking Dead Acho que em uma das últimas temporadas Que bizarro, né? Tipo, o zumbi dormindo Tipo, o estado dormindo Foi um gato isso Tenso, né? Tenso, né? Mas, gente, dá pra ouvir os passos Tipo, eu tô ouvindo os passos Como que o zumbi não vai ouvir os passos? Pensilvânia 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 Não é ele Coitada Ah, meu Deus do céu Devolve o filho pra essa mulher Everybody wins the prize As coisas nunca dão tão certo assim, né? A gente sabe disso Meu Deus, quantos conflitos internos A gente sabe aqui Você disse Ah, e ela ia explicar um bagulho para ele também, né? Então... Mas, gente, é que eu estou sem pano aqui, mas eu estou com meus panos prontos para passar para a Maggie. Croata, na PQP. Croata, eslavo, eslovaco, caralho, quatro, coloca a legenda, porra, da MC. Desculpa, gente, foi muito palavrão de uma vez. Ai, ai, tem hora que o YouTube não me bloque por isso. Você está nervoso. Você está medo de mim? Ah, é uma balinha. Não sei fazer. E assim, nós começamos. Vai começar a apretar. Cinco minutos. Cinco minutos para o quê? Eu não lembro de tudo nesse episódio. Esse foi o último que eu assisti. Ela tem que pegar um carro. Ela vai atrapalhar tudo. Ai, que tensão. A música ajuda... A trilha sonora ajuda muito a ficar tenso também, né? Ah, vai ficar com o joguinho de assobio. Crocantinha. Eu não estou aqui. Não estou aqui. É uma armadilha. Parece que temos companhia. Agora vai começar o rebosteio. Agora vai começar o rebosteio. Quase. Essa música. Ai, credo. Nossa, muito zumbi. Mano, entra ali dentro. Ou corre para as escadas. Sei lá, tem um monte de lugar. Gente, um monte de lugar para a galera correr. E eles ficam esperando os zumbis chegarem perto deles. É, aí é foda. As escadas não dá. Mano, entra no bagulho. É ringue o nome disso, né? É ringue o nome disso, né? Entra na porra do ringue. Gente, a porta está atrás dela. Ai, meu Deus. Eu não dou conta, gente lerda. Ninguém podia ter pegado um carro e saído junto com a galera, né? Tipo, muqueado no meio da galera. Se bem que ele tem que ajudar aí, o povo. Meu Deus, é muito zumbi. Gente, a porra do ringue. Cacete, gente. Burra. Burro. Tipo, ainda assim, lá em cima, ó. Está tudo livre, cara. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Não, creio. É, sempre tem um preço, né? A burrice cobra um preço. Minha gata. A que fez a câmera balançar. Escandalosa. Aí, ele é essa arma de prego. E a porra dessa legenda. Hoje estou muito palavruda, bocuda. Vou maneirar. Ai, não, Maggie. Agora não. A menina entrou. E entrou sozinha. Alguém tinha que pensar nesse grupo, né? Sim. Devia ter mandado um beijinho. Mano, remember da prisão. Olha lá. Mó fácil matar os bichos assim. Precisava nem sair daí. Não, eles têm que sair, né? Ei! Pegue-me! Ela tinha que ter mais um, ela tinha que ter mais um, ela tinha que, sei lá, ter dois. Não dá, porque tem que ter um braço livre pra, tipo, puto. Tinha uma protegendo a outra, saca. Tipo, assim, sei lá. e olá mano não dá assim tem que uma proteger a outra e aí e não ai ele tá vivo verdade porra podia ter ajudado a outra lá mano as coisas de segundo da dá uma raiva vamos gente pensa rápido pensa rápido olha aí para onde dá para ir e nessa música de background tá foda e misturado com som de zumbi e aí e aí e aí e aí e aí fez só esse jeito dele falar ninguém e aí e aí e aí eu achei que ele fosse responder assim não deveria responder tava mudo até agora e aí e aí eu tô com o frágil né as notícias chocada e aí 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 Valeu! Você reconhece ele, não? O que é isso? The Widow! ... ... ... ... Amor fraternal. Fraternal. Nigga! Isso deve doer horrores. Mano, não faz sentido os zumbis entrarem pela porta se eles não conseguiram, mal conseguiram arrastar o bagulho. Vá logo, menina! Pronto! Pronto! Que babaca! Vai, amiga! Vai! Vai, 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 só vai! Vai, vai, vai! Não faz sentido isso, se eles entrarem. Bom... Acabou! Que isso? Vai, 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 vai! Sinal, apareceu o sinal dos flashwalkers. Olha esse zumbi! Vai, 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 vai! E é isso, amigos! Episódio 4. Episódio 4. Este foi o episódio 4. O que vocês acharam? O que vocês acharam do episódio? Enfim! Não sei exatamente que efeito isso teve no plano, se for pensar a longo prazo. Porque não tinha ninguém ali. Ela ia pegar o carro, né? Blá, 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 blá. Mas, enfim... Acabou que ele rebostei, explodiu, os zumbis entraram. Hum... Algumas pessoas morreram. Aquele cara... Será que ele não foi mordido? Porque foram muitos zumbis em cima dele, né não? Existe a possibilidade de ele ter sido mordido. Foi como aconteceu com a Rosita. Vamos ver no próximo episódio se ele permanece. Não consigo nem teorizar agora exatamente o que pode acontecer no próximo. É o antepenúltimo. Seis é o último. Então, acredito que a gente vai ter um episódio bem agitado. Pra no último ter o embate final, né? E a possibilidade do resgate do Herschel. Mas é isso, gente. Vou deixar a análise e os comentários mais aprofundados pro vídeo de análise da temporada que eu vou fazer quando eu terminar. Fechou? Deixa seu like. Deixa seu comentário se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Enfim. Todos os adendos de vocês. Opiniões, desgostos, gostos sobre esse episódio. Sobre a série que vocês estão achando da série até agora. Pra quem ainda não terminou que nem eu. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se inscreve pra acompanhar conteúdos, reacts dos vídeos, das séries, dos filmes, das coisas que eu vou trazer aqui. Tenham bastante conteúdo planejado. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E a gente se vê no próximo conversa. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí O que é isso?